Posso saber com quem você vai beber com essa bebida falsificada aí na mão? Ai, que agressiva! Que agressiva! Não importa com quem. Eu vou beber com alguém que é muito, muito lindo, muito inteligente, muito sexy. Hum, nossa, sou eu. Obrigada. Não precisava. Tem sal e limão aí? Não pode ser vocês, que eu já disse. Muito lindo, inteligente, muito sexy. Hum, olha o recalque vindo. Desviei, otária paquita cubana, tá? Eu quero saber com quem você estava combinando aí um encontrinho no telefone, hein, sua desacuendada? Ah, eu estava falando com uma mulher. Alejandro, você não consegue nem ser ativa comigo. Vai ser com uma mulher, me poupe, cara. Eu sou ativa, eu sou muito ativa, sim. Está bem? Muito ativa. Eu sou ativa. Eu posso explicar, está bem, Ferdinando? Eu posso explicar. Eu não quero explicação. Eu quero fazer tipo aquelas cenas de novela, que um está tentando falar com o outro e ninguém se escuta, ninguém fala nada. Deixa eu falar. Não vai falar. Você não vai falar. E quer saber? Outra coisa. Nosso casamento acabou. Está tudo terminado, cara. Eu não quero mais nada com você. Tá. Eu vou me dedicar agora a Sander Seita. A seita. Não, não, Ferdinando. Não, Ferdinando, meu irmão, Ferdinando. Não vai sentir. É de me beber contigo. É de me beber contigo. Até para os padrões da pensão. Meu pai. Dona Ju. Oi. Olha só. Quer saber? Não aguento mais, entendeu? Vou abrir o jogo com Terezinha, sabe? Vou falar para ela que esse negócio de Sander Seita, isso é uma bobagem. Não aguento mais ela no meu pé com isso. Quem não aguenta mais sou eu, Reginel. É dando conta das quentinhas, é dando conta dos biscoitinhos. Quer saber de uma coisa? Vocês me deixaram na mão, isso sim. É, mas assim, entre te deixar na mão e tomar a mãozara de Terezinha, eu prefiro a primeira opção, tá, Dona Ju? Eu vou falar pra vocês, né? Eu vou falar pra vocês, né? Eu vou falar pra vocês. Eu vou falar pra vocês, né? Eu vou falar pra vocês. É isso! Tá tipo com o... Terezinha, que palhaçada essa, tá dançando com o Mosquiteiro? Eu vou entregar minha virgindade a Sanderson Que palhaçada é essa? Eu, hein? Eu sei que só ele, como meu guru, ele pode baixar o espírito de Tizil Quando o Tizil estiver no corpo dele, eu vou me entregar o sacrifício Ah, ô, para com isso, tá exagerando aí na loucura, tá? Comadre, na hora que eu toquei na mão dele, eu senti que eu engravidei É? Isso aí são os 35 biscoitinhos que você comeu, é gases? Pode ser, comadre, que eu tô peidando a Beth Terezinha, olha só, acabou a palhaçada Sabe o que aconteceu? Capotei a Kombi de Tizil Ai, ai, como é que é? Ai Calma, foi isso, capotei, mas já tá no conserto aqui com o espeto, aqui do bairro, lá do Ferro Velho E uma semana a Kombi tá pronta, acabou, pronto Tem que ficar pronta mesmo, porque quem vai pro Ferro Velho vai ser você Ai, ai Gente, o que foi isso, Sanderson? Tia, você vai desacreditar, eu fui ali na padaria comprar duas coxinhas, três pão de queijo, entendeu? As pessoas começaram tudo colar na minha bota, mano Eu fui na praça, os velhos queriam ouvir minhas profecias, começaram a rasgar minha roupa Até os pombo, mano, tava me seguindo, dá licença, que embaçado, mano Bem feito, bem feito, isso é porque você fica usando o seu dom para o mal, pra enganar as pessoas mais frágeis, tipo Terezinha Frágio é tu, seu ridículo, e não fale assim do meu guru Ai, minha princesa, infelizmente, o Reginel tá certo mesmo, eu não tenho poder nenhum, eu não consigo prever nada, entendeu? Eu acho que eu fui acreditando nisso, eu dei uma viajada, subiu na minha cabeça Aí, ó, Sanderson, tá tudo certo, ai, tudo certo, viu, amigo? Fica assim não, esquenta não, tá tudo limpo Terezinha, ó, vamos lá pra dentro, que agora eu vou te mostrar quem é que tem poder de verdade aqui nessa história Eu não vou aí dar na sua cara agora, porque eu vou lá dentro e apertar a coluna dele Bora Vamos embora, que hoje o negócio vai pegar porra Hoje tem, é isso aí